Deixa eu conversar aqui com a Dani Escher, que já vem ao vivo diretamente lá do estúdio da CBN Campo Grande, empresa que também faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação, estamos no interior, aqui na Costa Leste, mas também estamos presentes na capital do estado. E a Dani, bom dia, Dani, antes de a gente falar da nossa notícia de informação, e aí como que tá o povo da CBN, minha menina? Oi, Rúdi, bom dia a você, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui no mês do aniversário de Campo Grande, que vai completar 122 anos, e a gente tá trazendo aí vários trechinhos de livros, crônicas, informações, entrevistas sobre o assunto, então a gente tá nesse clima aqui na CBN Campo Grande, e claro, trazendo também todas as outras informações importantes, que a gente considera que são importantes pra nossa população. E olha só, gente, o que é relevante, o que impacta sempre decisões tomadas na capital que interferem também no nosso dia a dia aqui de Três Lagoas, na região Costa Leste, obviamente que a gente traz em primeira mão pra você aqui no TVC Agora. Bom, pra hoje a gente destaca, né, Dani, que o toque de recolher será extinto, será excluído, não terá mais? Como que vai funcionar? O que foi divulgado aí? Isso, Rúdia. A partir do dia 23, próxima segunda-feira, termina o toque de recolher em Mato Grosso do Sul, e as atividades econômicas vão poder funcionar em qualquer horário. De acordo com o presidente do comitê gestor do prosseguir, o secretário Eduardo Ridel, se alguma cidade, algum município entender que precisa continuar com o toque de recolher, então fica a critério de cada prefeitura, tá? Mas os estabelecimentos terão que cumprir o limite de capacidade. O decreto que encerra o toque de recolher será publicado ainda nesta semana. O estado de São Paulo liberou que torcidas acompanhem jogos de futebol, e aqui, em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Ridel, há discussões em cima dos protocolos de biossegurança desses eventos e outros que envolvem grandes públicos. O secretário disse que empresas privadas do setor de eventos já enviaram propostas de reabertura e protocolos. Com a circulação da variante Delta em alguns estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, a reabertura precisa ser feita com cautela. O secretário de Saúde, Geraldo Rezende, disse, nessa mesma coletiva em que esteve o Ridel, que é feita semanalmente, inclusive, ele disse que Mato Grosso do Sul está ilhado em relação a essa variante mais contagiosa e que espera ter toda a população já preparada para essa e outras variantes através da vacinação. O Eduardo Ridel complementou que a Delta deve chegar a Mato Grosso do Sul e disse que o estado vai monitorar e que, se preciso for, vai recuar na flexibilização das medidas e voltar para as regras mais rígidas. Então, é importante dizer que essa decisão em relação ao fim do toque de recolher, ela está amparada na questão dos avanços da vacinação e também em relação às internações, o número de internações. Eles vão acompanhando isso tudo bem de perto. Por enquanto, a decisão é essa. Vai terminar o toque de recolher aqui em Mato Grosso do Sul. Que legal. Bom, legal por um lado, porque a gente sabe que essas decisões não são tomadas por acaso. Há, sim, um estudo que levou em consideração diversos números, logicamente, relevantes e referentes ao número de infectados, de internados. Não é uma decisão tomada, sim, a torto direito, né, Dani? Logicamente, se vai haver, então, a extinção, vai ser cancelado o toque de recolher. Isso quer dizer que é um bom sinal, né, que os números no Estado estão sendo diminuídos, né, o número de infectados e internados. Com certeza, Rúdia. Eles é que estão amparando aí essa decisão. E como eles já disseram, né, isso é uma decisão que, no momento, vale. E se os números se complicarem, se essa variante chegar, enfim, aí eles vão repensar. Mas, a partir da semana que vem, então, não tem toque de recolher em Mato Grosso do Sul. E aí, como a gente disse aí no começo, cada cidade também vai poder decidir, cada prefeito, tá, tem essa opção de decidir se vai acompanhar essa decisão do Estado ou não. Assim, até porque, viu, gente, desde o começo da pandemia, a gente sempre frisou bem que os municípios têm autonomia para tomar as suas próprias decisões, até porque cada região, cada cidade tem um cenário diferente do outro. Há cidades que os números são mais altos de infectados, tem cidades que os números estão mais controlados, e por isso que os municípios, neste momento, têm essa autonomia para tomar as suas decisões. Dani, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço para todos aí, viu?